Olá pessoal, Wesley Welenic da Life Informa, trazendo informações para vocês então da perseguição hoje em São José dos Campos. Vocês podem acompanhar aí pelas câmeras, né? Você viu a viatura aí atrás desse Monza, né? Com três criminosos dentro, esse Monza que teve o acionamento pelas câmeras do CSI, o disparo do alarme, né? Porque esse carro foi furtado na terça-feira, dia 19, ontem, né? Lá na zona sul de São José dos Campos, utilizaram ele para um furto, uma residência e teve o alarme disparado hoje. Eles estavam na Vila Ema e esse carro da GCM que vocês veem em perseguição, começou então a perseguição atrás desse Monza. Esse Monza que saiu da Vila Ema então, pegou o anel viário e entrou aí na Sebastião da Cunha, que é essa avenida aí em frente ao Vale Sul, né? Agora nesse momento, esse Monza entra na Marginal, aí você já começa a perceber também que já tem carros da polícia militar também acompanhando. E nesse momento então, tem a abordagem na Marginal, ali fica esse pedaço onde vocês estão vendo agora, fica próximo ali a Mário Covas, avenida Mário Covas. Então, dois criminosos foram presos, a polícia prendeu dois criminosos aí, né? Abordou. E um fugiu. Esse que fugiu, ele roubou um carro de um Lava Rápido ali na Mário Covas, descendo aqui, né? Descendo a avenida aí, ele roubou um carro na Mário Covas e saiu em direção ao Eduardo Cury, sentido Urbanova. Depois ele foi até a ponte do Urbanova e voltou. Aí as câmeras agora de cima da ponte estalhada, você consegue, você percebe aí já o Cruze, né? Ele roubou esse Cruze e três motos da Getan, que são os guardas civis municipais, que ficam em motos, né? E aí o cerco, tá vendo? Dois carros da polícia ali embaixo, não conseguiram pegar ele. E esse carro continua em perseguição, esse carro continua fugindo da polícia então. As três motos da guarda civil municipal atrás e agora os carros das viaturas da polícia militar também atrás. Ele sobe então a São João, sentido então via Dutra. Nesse momento então vocês percebem ele subindo então a Avenida São João e agora ele vai entrar na Avenida Cassiano e Ricardo. Nessa imagem aí, essa câmera que fica em frente ao Fredo Inácio Nogueira Penido, na Cassiano e Ricardo. E você vê então aí a perseguição, o carro entrando, fazendo, né? Na verdade em alta velocidade. Essa câmera agora fica na Avenida Salmão. Está na Cassiano e Ricardo, mas fica na Avenida Salmão. Então aí nesse momento você consegue perceber então o carro cortando os outros carros, muito perigo, né? E aí a perseguição com três viaturas da polícia militar e as três motos da GCM atrás então desse Cruze. Que foi que ele, esse criminoso dirigindo aí, roubou o carro então de um lava rápido ali na Mário Covas. Nesse momento ele tentou entrar na Salmão, mas ele entrou de novo na Cassiano e Ricardo. Ele vai então em direção à Via Dutra, fazendo aí um zig-zag em torno dos carros, perigoso, né? Pelo menos a gente não tem informação de que relou em algum carro. Mas nesse momento então agora, com a câmera que fica ali na Carlos Maria Euritio. Nesse momento você vê então esse carro Cruze chegando e ele vai entrar na Maria Euritio para pegar a Via Dutra. Você pode ver que agora o semáforo está fechado e ele corta por dentro, quase rela nesses dois carros que estão aí e a GCM atrás. A GCM não para. Logo em seguida os carros também da polícia militar também cortam esse, atrás também. Cortam o semáforo aí e corre atrás tentando pegar esse carro. Lá na Via Dutra, por essa câmera você consegue ver, mas pela outra câmera que vai estar agora na Cassiano e Ricardo, filmando aí essa câmera, você consegue ver que a viatura fez um cerco ali, né? A viatura da PM fez um cerco, mas não conseguiu também. Esse carro então continua em fuga e as três motos da GCM atrás dele, ele corre e entra na Via Dutra sentido Jacareí. Logicamente os carros da polícia militar foram atrás e conseguiram então prendê-lo, prender esse criminoso então na Rui Barbosa. Em cima agora você pode acompanhar aqui o Águia, né? O helicóptero Águia da polícia militar também fez, deu apoio às viaturas de solo, tanto para a GCM quanto para a polícia militar. E conseguiram então esse carro que entra aí na Via Dutra agora, nesse momento, ele vai até Jacareí e na rua Rui Barbosa. Então ele é abordado pela polícia militar, pela GCM de São José dos Campos e também as forças lá de Jacareí. Então é isso, pessoal. Fechamos então aqui a nossa narrativa dessa perseguição que houve em São José dos Campos. Quer saber mais? Fique informado. Informa.life Até mais, pessoal. Tchau.